A gente tem que pensar em queima, né? Se a gente for pensar no conceito de queima, eu sei que você fez isso aí só pra provocar o povo, quando a gente fala de material mineral, não tem aquela queima, né? Como muita gente pensa, né? Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, o podcast semanal sobre higiene ocupacional da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou a Gabriela. Eu sou o Douglas. E eu sou o Leandro. Leandro, a gente está mais em um episódio da série de estudos de casos. E esses estudos não são uma resposta certa, né? Porque cada caso é um caso. E cada situação necessita de uma investigação específica, conhecer melhor o processo pra avaliar o risco. E a gente espera que o que a gente está falando aqui dê alguma ajudada no direcionamento, né? De cada um que esteja escutando aqui, cada profissional. Mas hoje a gente vai discutir uma situação que é bem complexa, que não tem uma resposta muito certa, nem quando você acompanha a situação ainda, porque é muito difícil. A gente espera que esse episódio jogue discussões, que voltem pra gente as mesmas dúvidas que a gente tem aqui, porque isso tem que ser discutido tanto com o máximo de profissionais possíveis pra ter uma resposta mais abrangente, né? Que é a queima de material mineral ou vegetal. Seja pra aquecimento de caldeiras, produção de carvão ou de muitas outras utilidades. É, hoje esse podcast vai ser de quantas horas? Só pra gente saber, assim. É, ou ele é cinco minutos ou algumas horas, né? É, mas brincadeiras à parte. Mas é um tema legal que vira e mexe, né? Chega essas dúvidas aí pra gente e, com certeza, vai ajudar muito o pessoal. Nós vamos dar uma luz aí no fim do túnel pra turma. Então, Leandro, eu acho que pra gente começar, porque cada pergunta vai ser bem difícil, vamos começar numa mais leve, né? É muito diferente os riscos provenientes da queima de material mineral do material vegetal? Olha, Rodrigo, então a gente tem que pensar em queima, né? Se a gente for pensar no conceito de queima, eu sei que você fez isso aí só pra provocar o povo. Quando a gente fala de material mineral, não tem aquela queima, né? Como muita gente pensa, né? Então, assim, eu lembro muito do ensino médio, da gente estudar no início da química lá e tal, aquelas brincadeiras, né? Que pegava um bombril, uma palha de aço, punha fogo, saia rodando. Então, ali é queima também de um material mineral, que é o aço, né? O alão de aço. Só que ali é diferente a queima. O que é a queima, né? Se a gente for parar pra pensar quimicamente falando. É uma reação de oxidação, que ela geralmente ou não ocorre naturalmente, ou ela ocorre de maneira muito lenta, né? Na maioria, quando é um material vegetal, ela não ocorre, aí você precisa de uma fonte externa de energia pra dar início a esse processo. Ou quando é um material mineral, é quando ela ocorre, é quando você também, ela tá a baixa temperatura, né? Na temperatura normal, ela não ocorre, você precisa de uma fonte de energia. Então, quando a gente for pensar em queima, é sempre, se eu pudesse falar assim, não sei se eu tô errado, mas é bom você pensar do que eu tô falando certo, é o seguinte. É uma reação de oxidação, ou seja, você vai pegar aquele material e vai adicionar, oxidar ele por meio de temperatura, né? Então, você vai gerar uma queima. Então, você vai ter oxigênio, você vai ter um material em combustão e liberação de energia, no final das contas, né? Então, se eu fosse pensar em queima, seria isso, né? Quando a gente passa do material vegetal, é mais simples, né? Material mineral, tem queima. É mais complicado, né? Existem as reações de oxidação, né? Não sei se vocês concordam comigo, antes da gente entrar nos temas mais complexos aí. Sim, com certeza. E aí, bom, pensando o que seria mineral, o que seria vegetal pro pessoal, né? Hoje, de mineral, a gente tem desde petróleo, que tem origem mineral, a gente tem carvão mineral, a gente tem vegetal, a própria madeira. E aí, dá pra... é tudo igual? Tem diferença? Como é que a gente trata tudo? Eu sempre odiei esse termo mineral pra petróleo ou carvão, assim, porque igual esse negócio do podcast, eu nunca sei qual que é o assunto. Eu tava pensando em mineral, que literalmente mineral, né? Então, assim, a gente sabe que o petróleo, o carvão, isso aí, não é um mineral, no geral. É um composto orgânico, né? Então, quer queira, quer não, são materiais orgânicos. Então, agora tá mais fácil de eu falar. Então, é... Então, tem um pouco de diferença, sim, por causa da composição, né? A origem desses materiais, né? Então, mas, com certeza, dá um pouco de diferença. Mas, assim, esse termo mineral, eu realmente, ele me intriga. Eu odeio chamar óleo mineral. Ele não é mineral, ele vem do petróleo. O petróleo é um composto orgânico, né? E o vegetal é de origem vegetal, assim, né? Então, assim, a queima deles, de forma geral, vão sempre gerar aí, tanto faz mineral quando é petróleo, carvão ou vegetal, vai gerar monóxido de carbono, dióxido de carbono. Isso aí a gente sempre espera de um processo de combustão, né? Então, sempre a gente vai esperar isso. Quanto mais descontrolado for esse processo de queima, maior a tendência de geração de monóxido de carbono, né? Então, esse é um indicativo aí para as pessoas terem em mente, é... Quando eu sei que... Quando eu posso esperar que tenha uma maior concentração de monóxido de carbono? Quando o processo está muito fora de controle, né? Porque, num processo ideal, não seria gerado monóxido de carbono. Mas a gente sabe que no mundo ideal não existe. Então, em processos bem estabelecidos, bem padronizados, com a quantidade de oxigênio correta, a geração de monóxido é menor. Então, desses aí, a gente esperaria sempre monóxido de dióxido, mas tem uma diferença significativa, principalmente em compostos mais pesados, né? Que vai determinar... Quando a gente está falando aí de petróleo, ou carvão, ou asfaltos, asfaltenos, óleos, o petróleo é quebrado em diferentes frações. E cada uma dessas frações, ela tem uma composição significativa. E aí, essa queima pode liberar diferentes quantidades de determinados produtos. Sim, vai ter uma diferença significativa dos subprodutos da combustão, né? Do petróleo com a madeira, por exemplo. Leandro, e assim, de forma geral, se uma empresa, ela usa um tipo de combustível, mais ou menos o mesmo combustível, né? Você acha que há uma diferença de um tempo para o outro? Ou geralmente os ciscos, eles são constantes? Uma empresa que só usa madeira, os ciscos, eles são constantes? Eles vão variar de onde vem essa madeira, de acordo com a origem, a fonte desse material? Gabi, tente sim a ter uma pequena diferença. Eu acredito que ela não seja tão significativa no frigir dos ovos ali, porque a grande parte, a grande composição que tem na madeira ali é sempre a lignina, celulose e outros materiais. Então, assim, a queima delas vai gerar mais ou menos o mesmo produto. E esse produto vai tender a ir embora. Ali, cada madeira, com certeza, tem uma especificidade de, às vezes, componentes inorgânicos, né? Os metais que estão ali, às vezes, o teor de enxofre, etc., que vai ter nesse material. Então, a tendência é que não tenha tanta diferença na composição da madeira. Então, isso não me preocuparia no primeiro momento, não, Gabi. E quando a gente pensa até nos óleos, no petróleo, você acha que há uma diferença também nesses outros casos, né? Aí sim, porque aí a gente já tem um craqueamento do petróleo, né? Uma diferença da composição do petróleo bem nítida, né? Então, por exemplo, se a gente fosse pegar uma gasolina e um óleo diesel, né? Bruto lá. Então, a gente já sabe que o óleo diesel tem um teor maior de enxofre. Então, não é à toa que tem o S10, o S50, que vão fazendo processo de tratamento espetóleo, que vão diminuindo a quantidade de enxofre ali. E, com certeza, a quantidade de SO2, né? Ou de óxido de enxofre emitido, é diferente. Tanto é que a tendência deles é que eles querem cada dia mais diminuírem, né? Essa quantidade aí, porque a emissão de dióxido de carbono é diferente. Ou de óxido de carbono, ou de óxido de enxofre. E, então, aí realmente dá a diferença, dá a diferença de produtos, subprodutos. Quanto mais pesado for esse petróleo, então, quando a gente está ali falando do óleo diesel para baixo, dos asfaltenos, né? Ou dos compostos do asfalto. Então, essa combustão, essa gera compostos diferentes, com certeza. Quem é agora? Ok. Então, a gente tem aí situações diferentes, combustíveis diferentes. A gente tem, por exemplo, madeira, que é muito diferente de petróleo, que é muito diferente de carvão. E ainda a gente tem processos de combustão. E aí a gente aprende lá na escola, né? Que a combustão é bonitinha, vai gerar CO2 e água. Mas, na prática, não é muito bem assim. E ainda mais com a matéria-prima variando o tempo todo. Como que a gente, então, define quais são os possíveis riscos ali? Quais são os possíveis agentes que estão provocando exposição ocupacional nesses ambientes? Douglas, eu costumo... Essas situações, elas são mais complexas, né? E eu costumo falar muito para os alunos do Método Agualfáceas, falam também para os nossos clientes aí na Analíticas, né? Então, assim, o pessoal tem uma tendência de pensar por a gente ser químico, a gente tem essas respostas na ponta da língua, né? É igual você falou, quando a gente aprende química, é lindo, o mundo ideal, né? Você pega lá a matéria orgânica, né? O carbono, mais oxigênio, com a temperatura vai formar CO2 e água. Bom, na vida real não é assim. Então, carece de um processo investigativo, né? Então, a gente precisa de buscar informações em agências de pesquisas, em órgãos de pesquisas que fizeram esse trabalho para a gente. Então, por exemplo, a Fundacentro tem relatórios, a NIOSH tem relatórios, a OSHA tem relatórios sobre essas matrizes, né? Então, a gente tem que buscar o que eles já fizeram de trabalhos para definir o que pode ser liberado durante esse processo de combustão. Então, para cada um desses materiais, com certeza vai ter uma diferença, uma diferença, e aí a gente tem que buscar ajuda a esses órgãos que já fizeram algumas pesquisas, que já trabalharam, que já trouxeram informações para a gente, para poder tomar a melhor decisão ali, né? Esses processos, eles costumam ser muito variados, né? Quando a gente pensa em combustão, a gente pode até citar outros fatores que podem alterar aí, por exemplo, os produtos, né? Por exemplo, a temperatura é um fator muito relevante. Qual que é a temperatura de combustão ali? Talvez outros fatores como até mesmo a pressão ou a temperatura do ambiente, ou então se o ambiente é aberto, se o ambiente é fechado. Então, é seguro pegar esses dados, assim, cegamente da OSHA e de outros lugares, sem trazer para a nossa realidade aqui no Brasil? Ou a gente tem que ser crítico em relação a isso? Que ferramentas a gente pode utilizar para ter essa opinião bem informada ao avaliar essa exposição? É, é aquilo que eu sempre falo também, né, Douglas? A gente é cientista, né? Ao ser um higienista ocupacional, a gente não pode pegar nada cegamente e sair executando. Então, a gente tem que buscar essas informações e transpor ela para a nossa realidade. É, assim, dá para acreditar 100% que está ali, fechar o olho e ir? Não, não dá. A gente tem que usar ele como base. E aí, o que eu faço, o que eu faria no papel de cada uma dessas pessoas que estão nos ouvindo ou nos vendo aqui? É o seguinte, vamos estudar, vamos ver a realidade ali, vamos buscar a fundamentação por trás do que está escrito ali naquele relatório, né? E, assim, às vezes, quando a gente não tem saída, a gente faz, avalia algumas exposições, busca um estudo estatístico, quais ferramentas que a gente tem a buscar, estudos estatísticos, ver como é que são as exposições, até porque a gente sabe, a primeira variável que entra, né, no mundo da higiene ocupacional são as medidas de controle presentes, né? Imagina só que você tem um processo de combustão todo enclausurado, todo bonitinho, em que tem toda a sucção desse material, e você acaba não tendo a exposição do trabalhador. Então, esse é o primeiro dado que a gente tem que ter em mente. É como que é o... Quais são as medidas de controle que estão ali presentes, né? Então, vai variar, com certeza, de caso a caso, pessoa por pessoa, empresa por empresa, mas eu gosto de estudar o ambiente, estudar os processos, e aí, se eu estiver na dúvida, é a grande coisa. Eu estou na dúvida, eu faço avaliação, e sempre que possível, de uma forma estatística, né, para a gente ter uma comprovação se essa exposição é significativa ou não ao longo do tempo, né? Olha, você até falou agora que cada caso vem em caso, não é mesmo? Não tem como replicar. Mas essa situação de queima é até mais complicada, né? Porque até na própria empresa são casos diferentes, porque um dia você está queimando um lote de madeira específico, no outro dia é um lote completamente diferente, né? Você não tem, não é igual um solvente, que você sabe a composição na porcentagem, na casa unitária de pureza. Então, você tem muitos interferentes. E, nesses casos, assim, será que para proteger os mais diversos riscos, o control bending não é uma boa ferramenta? Sim, eu teria que verificar eu nunca usei o control bending nessas situações, se ele tem alguma ficha ou alguma informação sobre esses produtos. Porque o grande desafio do control bending é que a gente tem que saber a toxicidade das substâncias que são liberadas ali, né? Então, a gente teria que buscar esses processos e saber o que é gerado. Então, é a primeira coisa. Então, ele apresenta uma dificuldade maior, nesses casos aí, é para a gente saber o que está sendo gerado, a quantidade que está sendo gerada. Então, ele pode ser um dificultador aí no momento da execução, porque realmente vai depender muito do que é gerado, né? Da madeira. Mas, igual você falou, Rodrigo, por mais que não tenha uma padronização, essa composição na hora da queima ali tende a não ser tão diferente, né? E, sim, vamos de novo em processos, né? Vamos colocar que a gente está lidando com processos industriais. Gabi e Douglas aí, que são engenheiros químicos, sabem mais disso que nós dois aqui. A tendência é uma padronização do processo, né? Então, o cara vai usar eucalipto, pinos ou algum tipo de madeira, ele não pode ficar trocando a madeira a todo momento, porque senão pode dar um descontrole no processo dele, né? Liberação de temperatura e tudo mais. Então, há uma tendência de indústrias que utilizem o mesmo tipo de madeira, né? Para que não tenham também grandes variações no processo deles, né? Então, assim, eu vejo, assim, que a variação, ah, mas eu não vejo ela como um gargalo para dificultar tanto, assim, na hora de reconhecer o risco. E a dificuldade do control bending é que você falou, eu acho, assim, que é saber o que é gerado e a quantidade. O problema aí é ter que saber a quantidade que é gerada do agente para a gente usar o control bending. Então, aí tem que verificar lá, que eu nunca olhei se tem uma ficha específica para combustão, mas pode ser que tenha. É, e é interessante também, bom, falando de carvão, né, e citando principalmente a padronização de processo, como você disse, Leandro, a gente nota também um grande problema relacionado à precariedade desse tipo de operação, né? Principalmente quando a gente trata de carvoaria e a gente, bom, eu já tive a oportunidade, de visitar uma carvoaria uma vez no interior. E, assim, as condições são quase subhumanas, né? As condições são muito precárias para a realização desse trabalho. É degradante, né, cara? Você olha, assim, você não acredita o que o pessoal faz, né? Exatamente. Exatamente. E aí é muito difícil a gente pensar em padronização de processo e pensar, por exemplo, em avaliação química. Muitas das vezes esses profissionais estão ali absorvidos de uma situação em que não tem ninguém preocupando com saúde, segurança do trabalho, né? Não, você pega assim, é... E eles também, tá, Douglas? Eu venho do interior e já passei também por várias fazendas que fazem isso. O pessoal é um pessoal muito bruto, né? Então, assim, você fala em proteção com eles, os caras nem querem. A gente fala que é uma questão cultural, é um grande problema cultural. Infelizmente, a questão da carvoaria. E eu não tô falando aqui pra impedir ninguém de fazer alguma coisa, né? Então, imagina esses trabalhadores aí que trabalham em carvoaria. Você falar pro cara... Vamos colocar um exemplo mais simples aqui, que é o cara usar uma máscara pra executar. É trabalho pesado, braçal, vai exigir uma capacidade física brutal do cara, ele vai transpirar, fonte de calor. Imagina o cara ficar com a máscara o dia inteiro na cara dele. Então, assim, ele não vai fazer isso. Então, a gente tem um desafio, acho que, muito grande antes mesmo de pensar em avaliações, né? Que é uma questão cultural de segurança pra gente trabalhar ali. O que que essas pessoas precisam fazer, etc. Você pega até a questão de água. Eu já vi os caras tomam... E aí, os caras mesmo, é difícil a gente ver uma mulher executando uma tarefa dessa, porque é um serviço, inclusive, muito degradante, requer muita força bruta, etc. Eu nunca vi, pelo menos. Sempre vejo homens. Mas você pegar esse pessoal aí, até alimentação, água que esse pessoal ingere ali, não são daquela melhor qualidade do mundo. Então, é bem precário mesmo, né? Então, você vai pegar EPI, cara, não tem. O pessoal trabalhando, é sem camisa o dia inteiro ali. Então, corre o risco de vários outros acidentes que podem ocorrer também. Então, é uma situação de carro-areia que eu te falo. É uma situação muito complexa. Muito complexa. E pensando nessa padronização que vocês estão conversando, eu até penso até na origem da matéria-prima, sabe? Por exemplo, a questão de madeira. Tem tipos de madeira que são tratadas, que liberam alguns agentes químicos, que são bem perigosos, né? Por causa desse tratamento mesmo. E, às vezes, você não controla de onde vem essa matéria-prima e sai queimando qualquer tipo de madeira que encontra pela frente, né? Não tem muito esse controle de usar uma madeira específica ou uma madeira natural, né? Pode gerar alguns riscos bem sérios. Ocorre muito tratamento com o composto de ar-sino e quando é queimado, isso vai ter liberação mesmo para o ambiente. É algo bem perigoso. E até há também um movimento para substituir esse tratamento por outros, né? De forma a minimizar esses riscos também. Então, eu vou ficar atento qual a origem com a fonte que está sendo utilizada para cada processo aí de queima. Sem sombra de dúvida, Gabi. O que eu acredito também é que, assim, quando a madeira é tratada, a não ser que seja um descarte da madeira, ela não é usada para o processo de combustão, né? Porque, geralmente, é utilizada a madeira bruta mesmo. Porque o tratamento é para que essa madeira dure mais tempo, né? Então, ela quando é utilizada para fazer qualquer seca ou qualquer estrutura que vá ter madeira, então, que eles utilizam ela mais. Mas, com certeza, que qualquer material tratado, principalmente com ar-sino, tem outro. Foi um tema, né? A gente falou da Autoclabe aqui, né? Em um dos podcasts recentes, falando sobre isso aí também, faz todo sentido. Sim, bom. E aprofundando um pouco mais na queima de madeira, né? Existe até algum... Existe um número considerável de estudos na área. Tem até um brasileiro mesmo feito pela Fundacento. E aí, como você já citou, Leandro, as principais exposições, elas ficam em monóxido e dióxido de carbono, né? A gente tem também a presença do famoso negro de fumo. O que você tem para dizer para a gente em relação a esse agente? Nossa, Douglas. É um agente que ele pode estar presente? Pode. Mas, assim, para ser sincero, ele vai ser muito difícil de ser quantificado, né? Por causa dos métodos. A gente não tem um método específico para negro de fumo, né? Então, é um método de gravimetria. Ou seja, você pesa o K7 antes e pesa o K7 depois da coleta e faz a diferença de massas. Aí você pega um ambiente desse que é carregado de particulados, né? Que tem muita poeira. Tem vários fumos aí. Então, falar que aquilo ali é negro de fumo, a gente tem que tomar um cuidado absurdo. Porque, realmente, vai dar um resultado enviesado, né? Vai dar um resultado ali que não é condizente com a realidade. Então, assim, ele pode ser gerado, sim, mas você pega numa carvoaria, a fumaça, a fumaça já são pequenas partículas, né? Suspensas no ar, finamente, que não são só negro de fumo. Então, tem muita coisa ali. Então, ele pode ser gerado, sim, mas você dizer que a exposição de um trabalhador a negro de fumo em um ambiente é muito complicado. É muito complicado. É, e esse, eu considero que é um fator agravante ainda relacionado a esse agente, é que ele tem um limite de tolerância estabelecido pela nossa norma, né? A NR15. Então, as pessoas encontram essas situações e elas querem quantificar isso. E aí, estão concluindo sobre uma exposição a partir de uma metodologia que não é específica para aquele agente. Olha o perigo disso. Olha o tamanho do perigo disso. E, sabe, parece que ninguém está preocupado. Eu não sei se o pessoal não conhece. Eu acho que, realmente não conhecem, tá, Douglas? Eles não têm essa noção do método. E, por incrível que pareça, além de tudo, na NR15, o negro de fumo é a única substância que tem um método, uma metodologia especificada de análise. Embaixo, lá assim, do quadro, tem uma portaria que fala como que é feita a análise, que é pelo método de gravimetria. Então, assim, é um problema. É um problema. Eu não enxergo ele como a solução. Muita gente querendo medir. Beleza, vai medir, mas tem a ciência dos percalços que podem surgir durante essa avaliação, que é a questão desses resultados de outras substâncias particuladas que estão ali presentes no ambiente que podem também conferir, ajudar no resultado positivo dessa amostra. E aí, a grande pergunta que eu faço também, beleza, você vai medir o negro de fumo e como que você vai controlar a exposição? É só parar de queimar. Para de queimar tudo e que resolve. Exatamente. Exatamente, cara, porque se você pega os fornos de carvão, dessas fazendas mais primitivas, é forno de barro, no tijolo, tem uma chaminé lá e é muito empírico, cara, a metodologia deles para saber o ponto do carvão. Os caras olham, sabem o ponto do carvão pela cor da fumaça, para vocês terem noção do que está saindo do carvão. Não sei se vocês sabiam disso. Então, o cavoeiro experiente, ele fica olhando a cor da fumaça para saber o ponto que está o cozimento da lenha. E o cara vai olhando, aí na hora que ele vê que a fumaça está de tal cor, aí ele já pode abafar lá, fechar tudo e que o carvão está pronto, etc. É um negócio muito louco, é assim, é totalmente conhecimento do cavoeiro, o cavoeiro que sabe olhar lá e aí ele sabe de acordo com a fumaça quantos buraquinhos que ele tem que tampar no forno. É um negócio muito doido que você vai olhar assim. E tem outro problema que eu vejo, é fugindo um pouco da área de HO, é pelo que eu conheço e já vi desses trabalhadores, grande parte deles também são fumantes. Então, assim, tem outro agravante, os caras ficam expostos a esse negócio aí. Aí você pega assim, e geralmente são trabalhadores desses brutos mesmo. O cara não tem quase nenhuma escolaridade, não tem conhecimento nenhum, e o cara é fumante e aí você pega é o fumante daquele cigarro raiz ainda, que não tem nenhum filtro, não tem nada, que quando ele fuma vai tudo direto para o pulmão dele. Então, tem N coisas que dificultam muito um controle, um diagnóstico médico desses trabalhadores em termos de cavoeira. Então, é um desafio muito grande para quem é higienista ocupacional trabalhar com isso. e muito porque a gente tem que lembrar também que infelizmente várias dessas cavoeiras são em matas ilegais, muita gente fazendo desmatamento ilegal para fazer cavoeira, tem todos esses negócios. Se o cara está dando um migué ambiental, imagina, o cara vai se preocupar com esse trabalhador que está ali fazendo. Então, assim, é um desafio, sabe? É uma situação igual o Douglas falou no início aqui. Ele é deplorável, tem horas que a gente vê isso aí, é bem complicado. Exatamente. E, Leandro, para complementar essa questão do negro de fumo, é muito comum o pessoal aqui no Brasil fazer avaliação de particulado respirável e total para tudo, né? Aí chega uma situação dessa de carvoaria, o cara me pede negro de fumo e ainda quer fazer particulado respirável, particulado total e particulado inalável. E aí? A ideia é que o negro de fumo vá considerar todo o particular que está no ambiente e você vai considerar aquilo ali como negro de fumo, né? Então, começam a surgir algumas avaliações que não fazem sentido algum nesse tipo de avaliação. Sim, é assim, é igual você fala total, inalável, etc. É aquele negócio, volta aquela frase, limite é rei, né? Manda o que tem o limite. Se você está fazendo na NR15, NR15 fala que é total. Se você está fazendo para o CGH, é, é, você está seguindo o que está falando inalável, né? Então, assim, tem que falar o que o limite está falando. Exatamente. E, vamos lá, outros agentes que costumam aparecer e muitos desses estudos também relacionados principalmente à carvoaria são os aldeídos. A gente tem aí concentrações altas de acetaldeído, formar aldeído. É, a gente pode, quando a gente tem esses processos lá, não é um processo de combustão, né? Quando a gente está na carvoaria, a gente chama um processo de pirólise, né? Que é, na verdade, é uma redução, né? Se a gente for parar para pensar. Então, você tem temperatura ali e você está fazendo essa matéria-prima virar carbono, carbono mesmo, que é o carvão. Então, ali, quando você está gerando compostos que são carbonílicos, né? Ou saindo compostos que contém compostos orgânicos que contém oxigênio em sua estrutura. Então, segundo estudos aí que a gente vê da Fundacentro, tal, tem geração de aldeídos, formaldeído, acetaldeído, acroleína, é muito comum. a gente poder esperar acetona, acetona mesmo, né? Ou outras cetonas, também a gente poder esperar. Álcoois, alguns álcoois. Vocês me ajudam a lembrar mais alguma coisa aí que vocês acham? Uma outra preocupação também são os hidrocarbonetos aromáticos polinucleados, né? Eles costumam aparecer bastante também. Há estudos que citam até mesmo benzeno de forma específica. são agentes bem agressivos, né? Para o corpo. Sim, sim. Então, compostos aromáticos, benzeno e tal, podem ser gerados também. É uma gama gigantesca de agentes. Então, é um tipo de processo que se a gente for olhar e como ele existe de uma forma totalmente sem controle, é um, assim, nós como higienistas ocupacionais não poderíamos aceitar ele tão bem aí. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Leandro, um outro ponto que a gente pode citar é da limpeza dos fornos, né? É comum muitos deles serem fabricados feitos com materiais recratários, tijolos recratários, e nesses materiais comum também conter sílica. Você acha que pode ser um risco nesse momento de limpeza e manutenção? Ah, Gabi, sim. Existe um, acho que existe uma preocupação exagerada com sílica, não sei, eu acho que as pessoas se atendem demais à sílica, né? Bom, poder ter sílica, sim, se você for ver carvão, ele pode, como? Ah, a maioria dos fornos são de barra e tal, mas você pega uma caldeira, um negócio que é metálico, você está queimando lenha, você está queimando carvão, um alto forno, do material orgânico que é utilizado ali, eu não esperaria ter quantidades significativas de sílica, não, sendo bem sincero, eu não esperaria. Nem de carvão de origem mineral. Ah, não, aí o buraco é mais baixo, Rodrigo? Aí a origem mineral, carvão mineral, sim, aí carvão mineral porque ele já vai estar misturado aí com terra, né, já vai vir de origem mineral. Então, com certeza, aí quando a gente fala de carvão mineral, a gente pode esperar aí sim quantidades bem significativas de sílica e material, mas mais na mina, né? Sim, exatamente. Em relação à combustão do carvão mineral, outros compostos que causam bastante preocupação são os compostos relacionados a enxofre e nitrogênio, né, que inclusive são uma preocupação ambiental, geram uma preocupação muito ambiental, muito forte, por causa da questão da chuva ácida, né? A exposição ocupacional a esses agentes, elas costumam ser relevantes? Como que a gente trata isso? Olha, o carvão mineral tem esses compostos, realmente podem ser gerados, ele é de uma origem geralmente animal, etc, né, então uma concentração muito grande. Então, aí a gente esperaria óxidos nitrosos, né, então seriam os óxidos e os óxidos de enxofre também. Bom, poderia gerar algumas exposições significativas, sim, dependendo da quantidade, né, então do processo que tem ali, igual você falou, e alguns, às vezes, alguns processos, dá pra gente fazer processos simples, né, às vezes, pra tentar matar esse problema, né, se você tiver um processo bem estruturado de queima desse produto, às vezes, você lavar a fumaça, né, lavar o ar que tá ali com água, você já vai tirar eles na forma de ácidos, né, dos ácidos nítricos, sulfúricos, etc, você já tem uma recuperação e uma menor emissão, né, então, vai contar com a solubilidade desses ácidos, ó, desses óxidos em água pra geração dos ácidos, né, então existem alguns processos, assim, que é a lavagem do gás, ou da fumaça que é passada ali com água pra geração dos ácidos, né, que é o que iria pra atmosfera causar chuva ácida, né, muitas vezes, então, a gente, às vezes, usar o que acontece no meio ambiente a nosso favor pra gente tentar já fazer um processo adequado pra proteção, né, e não emissão desses produtos ali também. E aí, além de tudo, pode ser um subproduto pra revenda, né, a gente fica focando na parte de respirada, respirável, né, do que é de risco, mas esse material também pode ficar impregnado na pele, na roupa dos trabalhadores, né, e esse material impregnado na roupa pode gerar riscos ainda a outras pessoas? Sim, Rodrigo, acho que a quantidade vai ser tão pequena, cara, que a gente tem que pensar o que a pessoa pode inalar daquilo ali. Então, assim, gerar risco? Pode, mas vai depender do produto, mas eu não esperaria que a partir da roupa, das vestimentas desse trabalhador, essa exposição a um terceiro fosse significativa, né, é diferente, por exemplo, do que a gente tá vivendo aqui a questão do corona, né, que é, a roupa pode estar contaminada, então a pessoa tem contato, mas é um vírus muito pequeno que se você tiver contato, levar ele à mão, etc., na boca, no nariz, aí gera contaminação direta e esse vírus se propaga no seu organismo, etc. O agente químico não é bem assim, né, então a gente tá falando de substâncias sólidas, etc., que podem, que podem sim gerar alguma exposição, mas eu não vejo em um processo de queima nenhuma substância altamente tóxica que possa causar danos excessivos, por exemplo, uma preocupação que existe muito grande com o vestimento, etc., é com asbestos, mas aí a gente sabe, substâncias extremamente tóxicas, extremamente cancerígenas, etc., num processo desse, a gente não tem essas substâncias assim, né, os bichos papões, né, tem algumas coisas ruins lá, assim, mas nenhum é tão tóxico, tão grave, igual um asbestos da vida que a gente tá, ou a mianta, né, que as pessoas conhecem também, que a gente estaria esperando. A gente não espera também que esse material tóxico que presente na fumaça vá se aderir, né, com grande facilidade, pra depois poder desprender num outro ambiente e gerar realmente a exposição pra outras pessoas envolvidas, não é isso? Exatamente. Ok. Por fim, Leandro, pra gente ir finalizando, tem a questão do tempo, né, o tempo de exposição. Se no momento aí que tá trabalhando com os fornos, o trabalhador usa enche ou esvazia ele por um curto período, a gente pode considerar essa exposição perigosa? Como que a gente vai avaliar isso aí? Desculpa, Gabi, em relação ao solo, eu entendi errado. Aos fornos. Aos fornos, a gente vai realizar quem é isso. Gabi, poder pode, assim, porque ali, principalmente na hora que tá no... Na hora que as pessoas vão ter uma exposição mais aguda, mais crítica, geralmente são situações bem de concentrações muito altas, né, que é quando se abre uma porta ou se abre uma clarabóia, alguma coisa assim pra colocar mais material. Você vai fazer a limpeza desses fornos, eu gosto de falar, e gera uma quantidade de poeira imensa, mas aí a gente tem que pensar em proteção desse trabalhador mesmo ou buscar medidas de limpeza desses ambientes que sejam, gerem menos, né, articulados. Assim, por mais que ela seja temporária, o maior receio são exposições agudas devido a altíssimas concentrações. Porque é uma característica de processos que não tem controle, que é o que? Quando você tem uma exposição pequena, ela tende a ser muito elevada porque você já não tem controle daquilo ali, ela é executada há pouco tempo, então a pessoa vai desprevenir, etc. Então a gente tem que tomar cuidado com elas, que por mais que ela seja pequena, ela tem uma característica de gerar uma exposição aguda, se as concentrações foram muito elevadas. Aí, nesse caso, sim, a gente tem que tomar cuidado e pensar em formas de tentar proteger esse trabalhador. Realmente, esse tema, ele é muito polêmico, ele é muito complicado e, assim, infelizmente, eu, Leandro, não tenho tantas experiências de controles, né, que podem ser colocados nesses ambientes. Eu nunca trabalhei diretamente com controles em processos de queima, carvoarias, etc. Então, assim, acho até legal quem estiver nos ouvindo, nos assistindo, mandar uma mensagem, falar aí pra gente se já conhece algum processo de controle, né, porque ajudaria muito a gente aqui também. Então, contar com a experiência da turma que nos assiste, porque a gente tem noção aqui do que a gente leu, dos riscos, né, das substâncias que estão ali presentes, das análises que precisam ser feitas. Mas e aí, como controlar? Como lidar com essa cultura que a gente vê esses trabalhadores? É um desafio. E esse que eu vejo o maior desafio nesse tipo de trabalho aí. Hoje, como controlar esses riscos? Porque saber o que gera, a gente até consegue. Mas o nosso papel é controlar esse risco, né? Agora, como fazer isso de forma prática? Seria muito... Pra mim, é muito difícil eu vir falar alguma coisa aqui, porque tudo que a gente fala aqui é geralmente... Geralmente não. Tudo que a gente fala já é aplicação prática, que a gente bate discute e fala. E essa é uma área que eu nunca trabalhei com controle direto, né? Então, é um desafio grande, realmente. Eu queria trazer uma outra situação aqui pra gente discutir. As pessoas, às vezes, têm que fazer uma análise mais global disso, né? Porque igual aqui, a gente tá citando vários riscos, tem isso, tem aquilo, tem benzeno, tem hidrocarbonetos aromáticos. Mas é ter a dimensão do quão é diferente você ter, por exemplo, uma carvoaria e uma churrascaria que tem uma churrasqueira e um cara que opera ela. Então, eu já recebi essas situações sendo tratadas da mesma maneira, sabe? Isso é um problema, né, Leandro? Demais, né, Douglas? Uma coisa é um processo. Primeira coisa, que é diferente, né? Então, uma coisa é o processo de produção de carvão, até os riscos associados ali vão ser diferentes, o outro é a queima do carvão. Então, já começa aí sendo processos completamente diferentes. Segundo, são as medidas de controle possíveis que podem ser aplicadas. Pô, numa churrascaria, por exemplo, pô, dá pra fazer um sistema de ventilação, uma coifa boa ali pra garantir o que a gente faz dentro de um laboratório, né? Põe uma capela ali que ajuda na exaustão desse material. Então, assim, dá pra ajudar muito. Eu sei que tem grandes empresas que fazem carvão também, e aí eu nunca entrei nesses fornos deles, né? Pra saber como que é feito, mas o que eu conheço mesmo é o processo rústico, arcaico dos fornos de barro, né? Então, esse é totalmente diferente, distinto de uma churrascaria, ou até de quem faz churrasco por lazer, de vez em quando. Então, às vezes, a gente recebe também, né? Nossa, eu tenho que preocupar com o meu churrasco, lazer, pô, se você faz churrasco todo dia na sua churrasqueira e fica muitas horas ali, não só com o que você tá respirando, mas também com o que você tá comendo. Então, a gente já, é complicado, então, mas é diferente de uma pessoa que tem uma churrascaria e tem que realmente fazer um processo de exaustão, melhorar aquilo ali pra não gerar as exposições muito significativas aos trabalhadores. Bacana. E aí, bom, pra finalizar, eu queria, não tem como a gente não deixar de falar, a gente tá passando por um momento hoje de, com grandes queimadas, né? Cerca de 10% da nossa, da nossa mata aí de Amazônia e também da, enfim, da nossa mata brasileira já foi devastada nessas últimas semanas. E um fenômeno bem interessante, bem interessante, assim, ele é triste, com certeza, mas, bom, é inédito. Algumas cidades têm ficado completamente cobertas por fumaça o tempo todo. Então, virou, assim, esse smog. Dados já têm mostrado, por exemplo, uma piora, né, em doenças, principalmente respiratórias, em crianças, pessoas que já são mais sensíveis, né, a esse tipo de agente. Poderíamos tratar que esse é um problema que pode vir a ser ocupacional também, Leandro, ou é um problema só ambiental, não tem nada a ver? Ocupacional, Douglas, eu não diria, porque teria que ter um trabalhador envolvido e uma empresa envolvida, né, então ele é um, eu acredito que ele seja mais um problema ambiental mesmo e de saúde pública, no final das contas, né, porque o problema ambiental se tornou um problema de saúde pública, que é mais ou menos o que a higiene ocupacional tenta evitar, né, que as exposições irem um problema de saúde pública, que é aí quando as pessoas vão necessitar de tratamento, desenvolvem algum adoecimento, etc. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, né, infelizmente, a gente está tendo essa quantidade de queimadas, né, então, não entraria, na minha visão, como um problema ocupacional, não, porque, infelizmente, por mais que algumas sejam criminosas, né, a gente sabe que, assim, e fazendas, às vezes, são empresas, né, então, quando isso leva para outros locais, a fumaça atinge outras regiões, é um problema ambiental de saúde pública, porque não tem uma empresa diretamente legada, entendeu? Só para deixar que é bem interessante isso, porque eu sou de Vitória, não sei quem escutando não sabe, mas lá tem uma grande siderúrgica que gerou muitos problemas respiratórios para muita gente, por muito tempo a gente tinha muita gente com asma, com os problemas respiratórios, além da quantidade de pó, de minério que tinha na cidade, né, mas, igual o Leandro falou, era um problema da indústria, então, e problema de higiene ocupacional e ambiental, então, eles fizeram um tratamento para reduzir isso, não era uma coisa simples também, e isso, o interior de São Paulo sempre teve muito isso também, é uma situação bem complexa, difícil, mas é, é complicado, eu costumo fazer uma analogia assim, sempre que a gente tem um problema ambiental, geralmente, a gente tem um problema ocupacional também, porque o ambiental geralmente é o macro, né, então, se você tem um problema de contaminação atmosférica lá, os trabalhadores dentro da empresa também têm exposições ocupacionais a determinados produtos, então, aí dentro da empresa, sim, aí a gente tem que mexer com essas questões, então, assim, faz sentido ocupacional, tá, mas o, é o ambiental, é o ocupacional que se tornou, é, de grande escala, né, deu muito errado, deu muito errado, Beleza, Leandro, acho que a gente vai ficando por aqui hoje, a gente deu um panorama, eu acho que a gente conseguiu dar um panorama geral do que a gente levantou aqui, gera muitas dúvidas mesmo, não é fácil, e igual eu falei, quem teve dúvidas, quem já viu outras situações, vão discutir, porque eu acho que isso daqui é um tema que quanto mais a gente discutir, a gente consegue trazer, tirar mais informações que vão ser benéficas para todo mundo. Beleza, é isso aí, quem gostou, então, dá um like aqui, curte o nosso vídeo, quem está no YouTube, se inscreva no nosso canal para receber todos os conteúdos que a gente está fazendo, quem está no Spotify, no Deezer, nas outras plataformas, compartilha esse podcast com outras pessoas, que isso aí vai nos ajudar muito, então, é importante o pessoal nos ajudar a espalhar esse conhecimento que a gente está gerando aí para todo mundo, né? Leandro, a nossa hashtag dessa vez, é colocar a lenha na fogueira? Boa, boa, colocar a lenha na fogueira, gostei. Então, quem assistiu até aqui, comenta com a hashtag, né? Coloca a lenha na fogueira, que aí é legal que a gente viu quem assistiu até o final desse podcast. Exatamente, e nessa nova série de estudos de caso que a gente está promovendo, a participação de todos vocês, ela é muito importante para a gente, muitos desses temas que estamos trazendo aqui, geralmente, são sugestões de quem nos escuta mesmo, então, se você tem uma sugestão, se você trabalha com alguma situação ou queria entender alguma coisa um pouco mais, deixa aí um comentário para a gente ou manda uma mensagem para a gente e a gente traz aqui e bate um papo sobre isso. Até falando disso, tem até uma errata do último podcast, nem errata, né? Mas algo para acrescentar, que teve um ouvinte nosso, o Ed, que ele fez um trabalho sobre o cromo, quem sabe o último episódio foi o de estúdio de casos de curtumes, que ele já fez uma avaliação de cromo exavalente na poeira e dê um valor alto. Então, assim, tem exposição na própria poeira de couro a cromo exavalente. Teu quatro vezes acima do limite, né, que ele falou. Isso. Então, é realmente um risco aí que deve ser preocupado. Exatamente. Legal, gente. Valeu. Obrigado aí, todo mundo. É isso aí. continue respirando bem por aí. É isso aí, gente. Tchauzinho. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.